Eu sempre falei isso, velho, quem tem sanidade mental tem tudo o que precisa, velho. Então, às vezes, não é falta de capacidade, é falta de sanidade mental, mano. O cara tá passando por uma fase e vocês não percebem isso, velho. Vocês só vêm falando, ai, você já foi melhor, você já pôde mais, ai, eu tô tão decepcionada com você. Você não é mais tão bom, você não é mais tão suficiente, vocês não tão percebendo. Você não tá percebendo, cara, que vejo você melhorar, velho, você tá desgraçando o dia de alguém, velho. Alguém que já tá passando por uma dificuldade, velho, e essa tua cobrança, essa tua exigência. Logo tu, velho, o que que tu fez pelo cara, sabe, velho, o que que tu fez? Você tava lá quando passou fome? Você tava lá quando ele precisou de um abraço? Você tava lá, velho? Olha, eu vou falar um negócio pra você, velho. Ultimamente eu só tô deixando me cobrar, mano, quem já fez algo por mim, velho. Alguém que já colaborou com a minha vida. Alguém que me ama, velho, alguém que quer o meu bem. Porque, olha, eu vou falar pra você, gente que nunca fez nada por mim, vim cobrar de mim, querer melhora minha, querer evolução minha. Quem é você? Onde você tava, mano? Quando eu passei pelos momentos difíceis, velho. Você quer me cobrar? Só se tu tiver um histórico que já teve do meu lado quando eu precisei. Tchau, tchau.